Conhecida por ser diário o maior encontro de muladeiros da América Latina, a cidade de Iporá mais uma vez fez jus ao reconhecimento. A 15ª edição do encontro superou as expectativas dos visitantes. Muitos vieram de longe e já planejam voltar no próximo ano. Curtindo bastante, é uma festa muito boa. Vai pra casa satisfeita? Com certeza. Tem 12 anos que a gente vem cá participar dessa festa, que é uma festa tradicional, é um exemplo dos muladeiros e nós estamos gostando bastante. A gente vem de Tocantins, meu pai traz três animais no trailer e a gente tem o pessoal aqui da família Estropeiros que a gente participa todo ano com eles. Já tem 15 anos que a gente participa. A gente foi dos primeiros a começar junto aqui com o pessoal da Amog. A edição deste ano seguiu a programação tradicional, que contou com provas, desfiles de animais e shows sertanejos. Teve até disputa de estilingue. Quem levou a melhor foi o Rafael, morador de Senador Canedo. Lá de Senador Canedo pra ver o muladeiro? Pra ver o muladeiro. Campeão do estilingue. A atração principal da festa foi a Cavalgada, que percorre cerca de 15 quilômetros pela principal avenida da cidade. De acordo com o prefeito de Iporá, na Soitã Araújo Leite, o evento recebeu aproximadamente 50 mil pessoas. A importância aqui pro evento, aqui pra nossa cidade, é de uma grandiosidade absurda. Nós estamos aí, é um consumismo literalmente, que é motéis, hotéis, casas e supermercados e tudo. É um consumismo. Então, agradecer a presença de todos aqui na nossa cidade, da imprensa, de vocês, que é muito importante levar essa informação a todos os lados do Brasil e do mundo. O prefeito ainda enfatiza a importância do apoio do governo de Goiás na realização de mais um encontro de muladeiros de sucesso. O governador Ronaldo Caiado tem apoiado sempre o evento, agora o governador colocou também na Secretaria de Cultura, aqui inclusive publicado no Diário Oficial, e o apoio do Ronaldo Caiado, que ele é um apaixonado pelos moares, ele gosta também como agente. O que não poderia faltar nessa festa tradicional foi a disputa da queima do alho. Comitivas prepararam pratos diversificados de dar água na boca. As comitivas vieram com muita vontade de cozinhar. E tá aqui, todo mundo muito animado. Outros prefeitos do interior do estado também participaram do evento, como de Moiporá, o Wilson José Ferreira, que também reconheceu o apoio do governador Ronaldo Caiado. Nosso governador Ronaldo Caiado é um homem que participa de tudo. Ele tem ajudado essa festa aqui, assim, uma coisa estrondosa. Tem participado, não só nessa festa, mas em todos os municípios goianos. Nosso governador tem participado, assim, ativamente e não mede sacrifício para levar o benefício em todos os municípios do estado de Goiás. Além do público que pôde aproveitar mais essa edição do Encontro de Muladeiros, a programação foi satisfatória também para quem veio trabalhar. Comerciantes de várias regiões do estado de Goiás garantiram o lucro com o intenso movimento de turistas. Faz 12 anos que eu venho nessa festa já. E eu alimento a tropa toda aqui que gosta de traia de alpaca, argola, fivela. Então, pra mim, sempre foi bom. O pessoal sempre gostou do meu trabalho. A gente veio trazer as nossas mercadorias aqui, pro pessoal estar provando, porque aqui também está um calor, né? Então, a gente traz aí os energéticos, as ervas aí, pra estar tomando aí pro pessoal eliminar um pouco do calor, né? Que a diversão foi garantida, você já viu. E isso foi possível também devido ao trabalho da Polícia Militar do estado de Goiás. Foi realizada uma operação do Batalhão Rural em todos os dias do evento. A Polícia Militar já vem trabalhando nessa situação de forma estratégica, com antecedência. Desde o primeiro dia do momento, nós já estávamos presentes, todos posicionados. Fizemos desfile na quarta-feira com quase 10 mil pessoas participando, molas. Tudo transcorreu na paz e tranquilidade pública. Por aqui, o que não falta é motivos para visitar Iporá. Daqui sempre teve uma ótima organização, a Dolorita, os ajudantes dela, sempre teve uma ótima organização. E a queima do alho dela é maravilhosa. Eu recomendo o pessoal a vir mesmo. Vim ontem, já assistimos de Paulo Paulina, e agora vamos assistir, o que estiver aqui, vamos assistir tudo. Queima do alho, vamos aproveitar toda a festa. Próximo ano? De novo, novamente aqui. Firme. Galerinha, aqueles que não conhecem o Mulareiro, venham, porque igual eu, já tenho 12 anos que vim pela primeira vez e nunca perco. Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás.